And I'll lie, without you, my friend, and I'll tell you Dica do bagu, dica, dica do bagu, dica, dica do bagu, dica, dica do bagu Natural, quando eu chego elas param, me olham, mas é natural E o movimento te envolve, isso causa efeito te envolve Nome na lista, na pista, o clube vai ser ver Tudo chegou a gata, mas cobiçada, a madame treinada Ninguém dá nada por essa gata, mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é parada, quando começa aqui que não para Poxa crush, por que não me nota, como eu queria que você me desse bola Poxa crush, estou te idolatrando, suas fotos do Instagram, todas tô salvando Poxa crush, por que não me nota, como eu queria que você... Saber que partiu, é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar A vontade de chorar Saber que...